E recebereis poder 9 de março Fé Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Hebreus capítulo 11, verso 1 Ao ir a Cristo, tende a haver o exercício de fé. Precisamos introduzi-lo em nossa vida diária. Então, teremos paz e alegria e conheceremos por experiência pessoal o significado de suas palavras Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. João 15, 10 Nossa fé deve reivindicar a promessa de que podemos permanecer no amor de Jesus. Ele disse Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo. João 15, 11 A fé atua pelo amor e purifica a alma. Pela fé, o Espírito Santo tem acesso ao coração e aí produz santidade. O homem não poderá tornar-se um instrumento para realizar as obras de Cristo se não estiver em comunhão com Deus por meio do Espírito Santo. Só podemos estar aptos para o céu mediante a transformação do caráter. Se queremos ter acesso ao Pai, precisamos ter a justiça de Cristo como nossa credencial. Devemos ser participantes da natureza divina, livrando-nos da corrupção das paixões que há no mundo. Diariamente precisamos ser transformados pela influência do Espírito Santo, pois a obra do Espírito Santo é elevar os gostos, santificar o coração, enobrecer toda a pessoa, apresentando à alma os incomparáveis atrativos de Jesus. Devemos contemplar a Cristo e, contemplando, somos transformados. Temos de ir a Ele como a uma fonte aberta e inexaurível, da qual podemos beber repetidamente e encontrar sempre novo suprimento. Devemos corresponder à atração de Seu amor, alimentar-nos do pão da vida que desceu do céu, beber da água da vida que procede do trono de Deus. Temos de continuar olhando para cima para que a fé nos una ao trono de Deus. Não olheis para baixo como se estivesses ligados à terra. Não façais constantemente um exame de vossa fé, arrancando-a como se fosse uma flor, para ver se tem alguma raiz. A fé cresce imperceptivelmente. 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 A fé crescendo.